Salve a igreja, a paz do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, vamos ouvir a voz do Senhor nessa noite, abra sua Bíblia comigo, no livro de Jeremias, aleluia, livro do profeta Jeremias, profeta Chorão, assim também conhecido pelas provações que intentavam e não seguravam suas lágrimas, aleluia, porque a vez só o choro, louvado seja o nome do Senhor, nos consolará na presença de Deus, aleluia, livro de Jeremias, capítulo 18, uma passagem muito conhecida, depois também leamos no Novo Testamento mais um verso, quem achou diga amém, aleluia, à medida que forem achando, se coloquem de pé para ler a palavra do Senhor, veja-se seu irmão lá, está sem a porção da palavra e ofereça para ele, louvado seja o nome do Senhor, a palavra do Senhor, nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, Jeremias, capítulo 18, verso 1, louvado seja o nome do Senhor, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, verso de número 1, aleluia, quem achou diga amém, louvado seja o nome do Senhor, leamos a palavra do Deus de Israel, a qual diz, palavra do Senhor, que veio a Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras, desci a casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu, então veio a minha palavra do Senhor, não posso fazer de vós, como o pé deste oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, como um barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel, no momento em que eu falar contra uma nação, e contra um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se tal nação contra a qual eu falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe, se em qualquer tempo eu falar de uma nação, ó reino, para edificar e para plantar, se ela fizer mal diante dos meus olhos, não dou no ouvido a minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que ele faria, louvado seja o nome do Senhor, abra sua Bíblia agora, no livro de Hebreus, louvado seja o nome do Senhor, Senhor, aleluia, epístolas aos hebreus, que estavam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que criam o Salvador Jesus Cristo, epístola, aleluia, de Paulo aos hebreus, louvado seja o nome do Senhor, capítulo de número 9, verso de número 1, louvado seja o nome do Senhor, Aleluia, antes de Tiago, louvado seja Deus, está o livro de Hebreus, louvado seja o nome do Senhor, Hebreus 9, verso 1, louvado seja o nome do Senhor, quem achou diga amém, Aleluia, Leamos assim, então, a palavra do Senhor, Ora, a primeira aliança, tinha ordenanças de culto sagrado, e também um santuário terrestre, foi preparado um tabernáculo, na primeira parte estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição, a esse se chama o santo lugar, depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o santo dos santos, que tinha o altar de ouro, do incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro, diga comigo, vaso de ouro, diga mais forte, vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de arão, que tinha brotado, e as tábuas da aliança, Senhor eterno de Israel, eu te louvo, eu te glorifico pela tua palavra, Senhor, nessa noite já oramos diversos momentos, mas uma vez eu me coloco na tua presença, e peço a tua misericórdia, Senhor, ó Deus, porque não estou a ministrar qualquer povo, Senhor, porque não estou, Senhor, a ensinar qualquer povo, mas é a tua noiva, Senhor, é a noiva lavada pelo teu sangue, é a noiva comprada pelo teu sangue, é preciosa, Pai querido, porquanto enche a minha vida, Pai querido, da tua unção, enche-me da tua sabedoria, para que eu possa transmitir, Senhor, aquilo que está no teu coração, a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, pela administração dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus, poder assentar, louvado seja o nome do Senhor, talvez você esteja a se perguntar, louvado seja o nome do Senhor, eu não entendi, que o pastor foi lá em Jeremias, que o pastor foi lá em Hebreus, aleluia, mas no decorrer da mensagem, louvado seja o nome do Senhor, você irá entender, o que Deus quer falar, conosco nessa noite, eu queria falar hoje, aleluia, que o nosso Deus, Ele é Deus poderoso, para poder restituir, vaso quebrado, louvado seja o nome do Senhor, muitas das vezes, as aflições da vida, ela nos aflige de tal maneira, aleluia, que o nosso vaso racha, que o azeite, ele acaba se esparramando, aleluia, e nós não passamos, de vaso quebrado, aleluia, sem utilidade, para o Senhor, aleluia, mas nessa noite, Deus quer derramar, um bálsamo novo, Deus quer começar, a reparar os vasos, aleluia, para ser vaso de barro, usado, para a glória, do Deus de Israel, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e a primeira lição, que eu aprendo, sobre vaso, não tem como fugir, do capítulo 18, do profeta Jeremias, a Bíblia nos fala, que Jeremias, era um profeta, em Alapote, havia visto, que o pai dele, era um sacerdote, chamado, e o Kias, aleluia, e a Bíblia diz, que possivelmente, os historiadores, dizem melhor dizendo, que Jeremias, vinha sendo treinado, para ser um sacerdote, que Jeremias, vinha sendo treinado, para oferecer sacrifício, mas, era uma época, de desconcerto em Israel, era uma época, que o povo, estava sendo conduzido, pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias ideias, pelas suas próprias convicções, o povo, estava sendo conduzido, por Baal, por Astarote, por Azera, por Deuses, que desobedeciam, a palavra do Senhor, fazendo, que é reprovável, aos olhos de Deus, agora, aleluia, Deus, tomou o profeta Jeremias, de uma cidade, longínqua, de Jerusalém, aleluia, de uma cidade, aonde não vem nada de bom, de uma cidade, aonde só tem pedra, aonde não nasce nada, de uma cidade, aonde ninguém dá nada, e pega aquele pequeno jovem, aleluia, para levantar, como profeta, em Jerusalém, para proclamar, a palavra do Deus de Israel, aleluia, ele vai, lá em Anatote, louvado seja o nome do Senhor, e fala, Jeremias, venha para Jerusalém, Jeremias, venha para minha cidade, e começa a anunciar o povo, o seu pecado, o seu erro, eu acredito, Jeremias falando para Deus, não Senhor, eles não vão me ouvir, aleluia, Deus falou, quer ouça, quer deixa de ouvir, fala minha palavra, porque eu sou contigo, a palavra canta, saio, e bico da lábia, se Deus não tem você falar, aleluia, fala, não adianta falar, ele não vai ouvir, ele não vai entender, fala o que Deus está mandando, porque Deus é contigo, e a bênção do Senhor, vai chegar a sua vida, aleluia, o ministério, o missionário, o querido, o que ele vai falar, já falecido, um dia ele estava no ponto, deu ver o coração dele, e falou, olha, fala para aquele pastor, se ele não amar minhas ovelhas, ele vai descer a sepultura, ele quer isso Senhor, como eu vou falar, eu não vou falar, aleluia, Deus falou, eu te chamei como profeta, o ministério de profeta, é para você falar, ele não vai falar, ele ficou brigando com Deus, caiu, quebrou o braço, Deus veio no leio, e falou, eu te chamei como profeta, ai de ti, se não falar aquilo que eu colocar, nos teus lábios, louvado, seja louco Senhor, Deus chamou o profeta Jeremias, eu imagino o povo em Jerusalém falando, será que vem alguma coisa boa de Anadote, como Cristo, vem alguma coisa boa de Nazaré, quem sabe não é assim que fala, vem alguma coisa boa, lá na favelina, na purifica, lá de trás, será que vem alguma coisa boa, aleluia, eu encontro um Deus, que ele não precisa de circunstância para agir, eu encontro um Deus, que olha o coração do homem, se tiver um coração, olha o Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, ele vai chamar, ele vai levantar, e ele vai capacitar, levado seja o nome do Senhor, o nome de Jeremias, significa, o Senhor edifica, ou então, o Senhor lança, agora imagina, se nós juntarmos, as duas coisas, o Senhor edifica, e o Senhor lança, nós podemos imaginar, que a vida de Jeremias, era como uma bomba, no pecado da nação de Judá, no pecado do povo de Jerusalém, Deus edificou ele, aleluia, levantou e falou, Jeremias, Gaia, como um míssil, aleluia, naquela nação, Deus quer levantar, os vasos quebrados, Deus quer um gi, passou uma bomba no inferno, passou uma bomba lá fora, aleluia, que os pecadores, oferecendo, elevado seja o nome do Senhor, aleluia, o profeta Jeremias, então ficou relutando com Deus, quanto de nós, relutamos com Deus, não sei, eu não vou fazer, não Senhor, eu não sei fazer, não Senhor, eu não sei falar, aleluia, Deus não se importa, pelas suas incapacidades, é nas suas incapacidades, aleluia, que o poder de Deus, se torna grande lenço, aleluia, quando você fala, eu não sei, aleluia, Deus fala, é para isso, é para mim agora, se manifestar, quando você fala, eu não posso, é para isso, é para o meu poder se manifestar, aleluia, quando Ele falou, eu não sei falar, Deus falou, calma aí, eu vou colocar agora, eu vou colocar minhas palavras, nos teus lábios, Deus vem com a própria mão, aleluia, e coloca na boca do profeta Jeremias, e falou, não fala que tu é uma criança, não fala que tu não sabe falar, não fala que tu conhece, porque há muito eu te mandar tu, e tu vai, tu tem um compromisso contigo, tu tem uma responsabilidade comigo, louvado seja o nome do Senhor, agora no capítulo 18, eu imagino, eu vou conjecturar aqui, vamos conjecturar, eu imagino que o profeta Jeremias, ele está no monte, porque profeta ama monte, aleluia, Deus quente e moderno agora, que começa a falar, Deus sou o outro do monte, Deus sei o que, monte, 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 é porque, aleluia, se você vê Jesus, ele está descendo do monte, estava subindo com o monte, estava indo com o monte, porque monte, aleluia, é lugar de separação, é lugar de estar sós com Deus, é lugar de conversar com Deus, e profeta é aquele que tem um diálogo, aleluia com Deus, profeta é aquele que aprende a ouvir a voz do Senhor, como nós vemos no caso de Samuel, começa a entender o que Deus está falando, eu imagino que Jeremias está humilhado lá no monte, chorando, clamando, Senhor, aleluia, fala, o que eu tenho que falar para essa nação, aleluia, e Deus chega para Jeremias, Jeremias, levanta, e desce a casa do oleiro, aleluia, eu imagino Jeremias dialogando com Deus, mas Deus, eu já estou aqui humilhado na tua presença, porque eu tenho que descer lá a casa do oleiro, aleluia, tem coisa que nós não vamos entender, nós queremos que Deus fale conosco agora, mas não é do nosso jeito, é do dentro dele, ele falou, Jeremias, vai, e desce a casa do oleiro, porque é lá que eu quero te ensinar o negócio, é lá que eu vou te mostrar o profundo dentro da minha palavra, aleluia, eu imagino Jeremias agora descendo a casa do oleiro, se direcionando, agora Jeremias, ele entra dentro da casa do oleiro, e ele começa a examinar, aleluia, os vasos que tem dentro da casa do oleiro, eu imagino um vaso mais pintadinho, bonitinho, Jeremias, nossa, que vaso bonitinho, até que ele vá, todo emperectadinho, Jeremias olhando o outro, vaso rachado, olhando o outro vaso, aleluia, mas daqui a pouco, uma coisa chama a atenção, o profeta Jeremias, ele começa a olhar, aleluia, para uma massa de barro, que estava na mão do oleiro, e ele começa a ver, como o oleiro trabalha com o barro, na bacana saio, aleluia, o barro, quando ele é tirado, ele é tirado de um rio, sujo, ele é tirado de um rio barredo, e quando ele é tirado do rio, ele vem cheio de pedra, ele vem cheio de perfeição, é colocado na mão do oleiro, o oleiro começa a tirar as pedras, o oleiro começa a tirar aquilo, que impede de ser um belo barro, aleluia, e nós estávamos lá, se falamos de coisa ruim, nós estávamos no mundão, mas o oleiro foi lá, pegou a nossa vida, vem cá, barro sujo e imundo, que eu vou fazer, de ti um vaso de honra, que eu vou fazer, de ti um vaso na minha casa, que eu vou fazer, eu te der vaso, a bacana saio, é honra, aleluia, aleluia, Jeremias começou a olhar aquele processo, ele começou a ficar, aleluia, maravilhado, como o oleiro trabalha com cuidado, como o oleiro, ele pincela o vaso, com todo carinho, aleluia, como é muito jeitoso, aleluia, o oleiro trabalhando o vaso, aleluia, e ele fica prestando atenção, ele já estava, Senhor fala comigo, Senhor fala comigo, e Deus não falava, mas agora ele está, compenetrado, no trabalho do oleiro, aleluia, de repente eu não sei, se aquele vaso, era difícil de ser pareado, eu não sei o que ia acontecer, mas eu sei que de repente, o oleiro está moldando aquele barro, o oleiro está fazendo um vaso, aleluia, de repente o vaso quebra, na mão do oleiro, aleluia, de repente a palavra de Deus, do céu, da eternidade, como um relâmpago desce, sobre a vida de Jeremia, tu viu isso Jeremia, tu viu isso, então anota, porque assim, sou pós cada dia real, na minha mão, se eu quiser quebrar, anda pra quando a saia, se eu quiser fazer de novo, anda pra quando a raio, repicando o ceguina, eu vou fazer de novo, 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 como que é, se ele quiser quebrar a nossa vida, aleluia, ele vai quebrar, se ele quiser, aleluia, tirar, ele vai tirar, ele é o oleiro, ele que sabe, nós não sabemos nada, é ele, anabará, aleluia, Jeremias ficou impactado, aleluia, meu Deus, como esse oleiro é tremendo, Jeremias teve que anotar, e escrever, aleluia, o capítulo 18 de Jeremias, ele começou a escrever, aí vem a palavra de Deus tremenda, quando eu falar, aleluia, porque tem gente que recebe uma profecia, fica todo bobo, fica todo cheio, você é profeta, Deus vai me usar, Deus falou, aí ele vai ser de qualquer maneira, aí vem cigarro, na boca, não Deus já falou, você é profeta, tá aqui, cara, pítulo 18, quando eu falar acerca de um povo, de plantar e edificar, de fazer grande, se fizer mal diante dos meus olhos, eu anulo, o bem que eu tinha prometido que faria, se Deus prometeu algo na tua vida e te abençoar, se tu não tiver fiel a promessa, a bênção do Senhor não vai chegar, não é palavra de pastor, é Bíblia, aleluia, Jeremias capítulo 18, fica fiel a promessa, aleluia, eu vou ler e poder abençoar, mas agora também tem a notícia boa, se tu tá fazendo mal, os olhos do Senhor, se tu descer a casa do meu leu, se tu falar, Senhor, eu sou vaso, Senhor, eu sou de barro, me quebre e vai de novo, se ele tinha um mal pra sua vida, ele vai, eu levo a falar, não, eu não posso fazer mal, esse ternão tá se humilhando na minha presença, eu vou mudar o terno, eu vou tirar da uniação, e eu vou botar no lugar de destaque, aleluia, porque só nos vasos, a nabaceta saiu, mas não o leio, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, e a Bíblia diz, que existe muitos vasos, existe vaso de pau, existe vaso de pedra, existe vaso de barro, aleluia, mas eu quero falar hoje do vaso de ouro, louvado seja o nome do Senhor, vira pro teu irmão e fala assim, tu és um vaso de ouro, aleluia, mas vamos fazer prova de Deus, pra ver se ele é vaso de ouro, nós lemos aqui, Hebreus capítulo 9, sobre o tabernáculo, eu não quero me ater, dentro do tabernáculo, porque, isso aqui tomaria muito tempo da mensagem, explicando, coisa por coisa, mas eu vou me ater em alguns objetos, rapidamente, o tabernáculo, era um tabernáculo móvel, feito por Moisés, a qual ele viu no céu, e ele trouxe pra terra, o modelo que Deus deu, Deus encheu a Bezalel, e a Olhabe, do Espírito do Senhor, pra eles formatarem o tabernáculo, e aquele tabernáculo, tinha que ser móvel, parava aqui, então aqueles homens, montavam o acampamento, montavam o tabernáculo, só que o tabernáculo, aleluia, ele tinha algo, ele refletia uma pessoa, porque a Bíblia diz, aleluia, que no princípio, ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se pescar, e habitou entre nós, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, a palavra é Jesus Cristo, ele está oculta, aleluia, em cada parte da Bíblia Sagrada, para vos dar um exemplo, aleluia, a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que Jacó ele deitou, sobre a cabeça de uma pedra, e ali ele teve um sonho, de uma escada, que no chão, tocava o céu, aleluia, ele vinha que nessa escada, anjos de Deus desciam, e anjos de Deus subiam, então ele falou assim, olha, eu não sabia, mas aqui é a casa de Deus, Deus está nesse lugar, aleluia, lá no Novo Testamento, nós vemos Jesus vindo, e quando Jesus olha a Filipe, Filipe chama Natanael, Jesus olha para Natanael, e fala, olha aí o Israelita, olha aí o Israelita, que não aborou, olha aí o nome de Deus, olha esse homem aí, aleluia, Natanael, você admira, fala, como tu me conhece, Jesus falou, antes de tu tivesse de Baira Figueira, eu já te conhecia, aleluia, nós às vezes entendemos, que a Figueira naquele momento, mas alguns historiadores diz, aleluia, que Natanael era da mesma idade de Cristo, que Natanael sofreu a perseguição de Herodes, e que quando, aleluia, os homens vieram matar as crianças, a mãe dele enterrou, ele debaixo de uma Figueira, aleluia, a vida dele foi poupada, é por isso que ele falou, venha com uma coisa boa de Nazaré, porque havia uma expectativa, até meio dele ser o Messias, aleluia, quando Jesus falou, aleluia, antes que tu tivesse de Baira Figueira, eu te conhecia, ele nos estava falando, eu conheço quando você nasceu, eu conheço o tempo em Guilherme, eu conheço você, vendo bem a tua mãe, ele se espantou, ele falou, meu Deus, é esse, é esse, aleluia, Jesus falou, não, coisas maiores do que essa, você verá, verá o Pílio de Deus, e os anjos de Deus descendo, e subindo sobre o Pílio de Deus, ele estava querendo dizer, quer chegar a Deus, eu sou a escada, os anjos descem, os anjos sobem, aleluia, sobre o Pílio de Deus, quer chegar a Deus, Jesus é a escada, e assim eu podia falar na Bíblia toda, mas vamos para o tabernáculo, o tabernáculo diz, aleluia, que primeiro tinha um altar, aqui existe uma série de tipos, nosso irmão Bruno leu aqui na frente, que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai, se não por mim, e os judeus, eles conheciam, algumas etapas do tabernáculo, com esses nomes, eles conheciam o portão do tabernáculo, que era necessário para entrar para o átrio, como o caminho, você entrava ali, você estava a caminho de Deus, então aquilo era o caminho, para se encontrar com Deus, e dentro do santo lugar, era conhecido como verdade, ali se manifestava a verdade, na vida dos sacerdotes, e depois do santo lugar, havia o Santíssimo, aonde Deus se manifesta, e aonde Deus se manifesta, não tem como ficar tudo morto, não tem como ficar tudo parado, a vida, então aquilo era conhecido como vida, quando Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele falou, eu sou o tabernáculo, acaba com tudo, porque ninguém vai ao Pai, se não por mim, ninguém chegará à presença, se não entrar em mim, ninguém recebe a glória, se não por mim, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, só que, Hebreus vai falar, que a lei é a sombra, das coisas que haveriam de vir, vamos entender a sombra, aleluia, Hebreus fala, louvado seja o nome do Senhor, que primeiro você entra no caminho, aleluia, e antigamente, os cristãos, eram conhecidos como o do caminho, falava dos cristãos, de Nazareno, lá vai o do caminho, lá vai o do caminho, nós estamos no caminho, e quando nós entramos no caminho, o primeiro objeto, que se deparava no tabernáculo, era um objeto, chamado altar do sacrifício, aleluia, nesse altar, ali era necessário, os sacerdotes sacrificarem, porque ninguém pode entrar, na presença de Deus, carregando sobre si, iniquidade, ou carregando sobre si, coisas que desagradam a Deus, aleluia, então quando você chegava no tabernáculo, no altar, melhor dizendo, você devia sacrificar, não tem como você servir a Deus, se você não sacrificar algumas coisas, não tem como você servir a Deus, em santidade, não tem como você entrar, numa etapa mais profunda com Deus, se não houver sacrifício, há necessidade de renunciar, algumas amizades, porque a Bíblia diz que os maus, companhia, corrompem os bons costumes, temos que sacrificar as mais amizades, há uma necessidade, de sacrificar, aleluia, as roupas sensuais, o que é sensual, senão ninguém vai ver a presença de Deus, há necessidade, de sacrificar, uma vaidade exacerbada, senão ninguém vai ver a presença de Deus, há necessidade, aleluia, de sacrificar muitas coisas, senão ninguém vai entrar na presença de Deus, os morados, sejam fortes, porque eu estou escolhendo, sejam separados, porque eu sou separado, e a ser separado de que? do mundo, o mundo dita a regra, mas eu acredito, não, porque eu estou separado, com meu Deus, aleluia, eu não vou conforme a moda, eu ando é contra a correnteza, eu ando é contra a contra mão, o mundo vai com a moda, para o inferno, mas eu vou contra a correnteza, para o céu, adorando a Deus, em santidade, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, então tem que sacrificar, não adianta, mas depois do sacrifício, o sacerdote ia se deparar, com uma bacia de bronze, nessa bacia de bronze, havia água para se lavar, ou seja, quando você sacrifica, a escolha do mundo, há uma necessidade, haver uma, aleluia, uma limpeza, louvado seja o nome do Senhor, e Jesus, aleluia, um certo feito, a Bíblia nos fala, que Jesus pega uma toalha, e agora, ele começa a ungir os pés, do Senhor discípulo, eu gosto muito dessa passagem, porque fala de humildade, porque fala de humilhação, e quando ele chega em Pedro, que era impetuoso, Pedro ele olha para Jesus, Jesus abaixado, imagina Jesus que andou sobre as águas, Jesus que transfigurou, Jesus que mandou Lázaro, depois de quatro dias, imagina um homem poderoso, de um som de glória, que fez os pães multiplicar, imagina esse homem agora, se humilhar diante de você, para lavar os seus pés, é algo tremendo mesmo, Pedro falou, não mestre, tu não pode fazer isso, nós estamos aqui para discernir, Jesus falou, se eu não lavar teus pés, tu não vai ter parte comigo, aí Pedro falou, lava o corpo todo, mas Jesus disse, outra passagem, vocês estão limpos, pela palavra que eu vos tenho pregado, a água fala de palavra, o crente chega na cara de Deus, tem que amar a palavra, tem que ler a palavra, porque a limpeza, porque a limpeza na vida do crente, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, e aí quando você, sacrifica, e é limpo pela palavra, pode entrar para conhecer a verdade, pode conhecer a verdade, pode entrar no santo lugar, era a primeira etapa, passava-se um véu, o véu tem algumas coisas, umas cores que significam a Jesus também, mas vou passar um pouco adiante, e ali dentro desse lugar, como nós vemos aqui, foi preparado um tabernáculo, aí ali a Bíblia fala que estava o candelabro, o altar do incenso, e à direita, os pães da propiciação, esquerda, o candelabro, direito, os pães, e na frente, o altar do incenso, aqui Deus também tem algo, para falar conosco, todos nós sabemos, louvado seja o nome do Senhor, que pão, aleluia, nos fala de palavra, de alimento, louvado seja o nome do Senhor, então um santo lugar, aleluia, existe um alimento, mais sólido, para nós comermos, louvado seja o nome do Senhor, e ali no santo lugar, esse pão, é pão da presença, esse pão, é pão, aleluia, de deleite, de prazer, que os sacerdotes, comiam na presença de Deus, então agora está falando de palavra, não somente para limpar, mas palavra para você, se deleitar na palavra de Deus, para você buscar, algo mais profundo, dentro da palavra de Deus, e quando você começa, a sentir prazer nessa palavra, quando você começa, a comer a palavra, aleluia, sentindo o sabor, sentindo o prazer, aleluia, não como uma obrigação, não como um fardo, mas como o salmista, David, Senhor, eu amo a tua palavra, eu amo meditar no seu estatuto, quando você começa a fazer isso, louvado seja o nome do Senhor, começa a brilhar algo, aleluia, esse brilho, fala do candelabro, porque o candelabro havia sete braços, que iluminavam, quando você tem prazer na palavra, Deus tem prazer de trazer a revelação, e a revelação é só pela iluminação do Espírito Santo, quando há prazer na palavra, há revelação, aleluia, e quando há revelação, pastor Leandro, quando há revelação, há incenso mandado pro céu, porque o crente que recebe a revelação, ele não deixa de adorar, ele não deixa de exaltar, quando tem a revelação, tem fumaça chegando no trono, ababacante, é picou a rácea, ababacante, sai tem fumaça, sai crente, agora, 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 porque tem um incenso subindo aqui, porque tem a revelação de Deus aqui, porque tem palavra de Deus aqui, agora, agora, porque o incenso, tá chegando suave, agradável, as narinas de Deus, louvado seja o nome do Senhor, agora, quando, quando não é um fardo pra você ler a palavra, quando você, se alimenta, quando você recebe a revelação, e quando você adora, por espontaneidade a Deus, porque você o ama, porque você recebe de Deus, Deus fala assim, meu filho, chega mais perto, eu quero te mostrar mais, porque havia um véu grosso, espesso, aleluia, que só podia uma vez por ano, o sumo sacerdote entrar ali, e ali se chama, o Santíssimo Lugar, ou o Santo dos Santos, e esse Santíssimo Lugar, aleluia, fala da vida de Deus, havia a Arca da Aliança, que nós conhecemos, forrada de ouro, que significa a presença de Deus, e dois querubins, que colocam as asas assim, Deus, ele descia do céu, aleluia, ele sentava ali, nas asas do querubim, para poder falar com Moisés, a Bíblia diz, como um homem fala a outro homem, assim, Deus se relacionava com Moisés, apenas um véu era posto na face de Moisés, porque o homem nenhum pode ver a glória de Deus, e permanecer vivo, aleluia, quando você tem prazer em Deus, ele fala, meu filho, vem com o Santíssimo, porque eu quero te revelar, algo mais profundo, porque eu quero te levar, um nível de intimidade mais forte, porque eu quero te trazer, a uma presença maior, a tabacanda, saio, cadê os crentes, que querem essa intimidade mais profunda, cadê, cadê, deixa eu ver, aleluia, Deus quer te levar, a uma intimidade, a tabacanda, saio, e bando, e perecredarapia, quando não for fardo, quando não for pesado, quando tiver prazer, Deus vai levar, a uma intimidade mais profunda, Deus vai levar, a tabacanda, saio, porque Deus quer vaso de ouro, Deus quer vaso de ouro, Deus quer levantar vaso de ouro, Deus quer regir os que estão quebrados, Deus quer forrar perigo, Deus quer derramar uma unção, uma unção que vai fazer esse vaso brilhar, uma unção que vai destacar, mas agora é pra ele, a honra é dele, o ovo é dele, aleluia, Deus quer restituir nessa noite, aleluia, e agora nós entramos dentro da presença de Deus, agora nós estamos no santíssimo lugar dentro da presença de Deus, quando o vaso está dentro da presença de Deus, é vaso de ouro, quando o vaso está revestido por Deus, é vaso de ouro, e a Bíblia não vai falar de três objetos, que foram postos dentro desse vaso, é aqui que eu quero me apelar a minha alçagem, e fechar, três objetos estavam dentro do vaso de ouro, aleluia, a Bíblia fala que havia dentro do vaso de ouro, o maná, porque a história nos conta que o povo de Israel, era tanto milagre, não era tanta providência, e o povo ainda insistia em murmurar contra Deus, nós não somos diferentes, falo isso com propriedade, aleluia, o povo insistia em murmurar contra Deus, aí Deus foi e mandou o maná do céu, o povo saia pela manhã, aparecia, uma fumaça, uma areia, uma farinha, e aí colheu aquela farinha, tinha gosto de coentro com mel, eles faziam daquela farinha, o povo fazia o que quisesse, de maná, o maná, ele descia do céu, louvado seja o nome do Senhor, mas como nós estamos falando aqui de tipo, nós sabemos o que esse maná significa, mas na época também tinha, dentro desse vaso de ouro tinha o maná, mas a Bíblia também nos fala que tinha a tábua, e tinha a vara de arão que floresceu, vamos falar do maná, esse maná que descia, o povo colhia diariamente, isso significa que o crente, ele tem que viver dia por dia, vez por vez, a Bíblia diz, o que adianta a sua preocupação com o dia da manhã, você não pode deixar o teu cabelo branco ou preto, você não sabe, não diga eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, se Deus quiser, eu farei, aleluia, porque o amanhã pertence ao Senhor, basta que ela diz o seu mal, diz a palavra, então acredita na providência de Deus hoje, porque amanhã tem maná de novo, acredita que Deus está subindo hoje, porque amanhã tem maná de novo, aleluia, Deus não deixou o povo perecer, foram 40 anos no deserto, toda manhã, exceto a manhã de sábado, o povo saia, havia fidelidade de Deus no maná, aleluia, porque Deus ele é fiel, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, Deus ele é fiel, então, o vaso de ouro, ele tem que ter maná, dentro dele, se ele não tiver maná dentro dele, mas o que é maná, Leandro, o povo pôr ele é maná, vamos lá, Jesus está pregando aos fariseus, Jesus está pregando aos sacerdotes, aí, aleluia, Jesus fala, Jesus está conversando com ele, ele fala assim, não, mas o nosso Deus, nossos pais, eles comeram maná, e sim, eles comeram maná, que o próprio Deus mandava do céu, e Jesus falou, você não entende nada, eu sou o maná de Deus que desce do céu, eu sou o pão vivo que desce do céu, aquele que comer de mim, não terá fome, aquele que beber de mim, não terá sede, eu sou o pão que desce do céu, aleluia, para ser partido, para ser sacrificado, aleluia, para trazer resgate, ele é o maná, louvado seja o nome do Senhor, e cristão que é vaso de ouro, Jesus tem que estar dentro, Jesus tem que ser o centro, ele tem que ser cristocêntrico, como é isso, Leandro, Jesus tem que ser primícia na vida dele, no trabalho, Cristo tem que ser em primeiro lugar, na escola, Cristo tem que ser em primeiro lugar, aonde ele estiver, ele tem que falar de Jesus, porque Jesus é o primeiro lugar, vai sair, Jesus vem comigo, aleluia, está andando, conversa com Jesus, fala com Jesus, pergunta, se está agradando a Jesus, tem que ser cristão, cristocêntrico, Jesus tem que ser o centro, cadê os cristãos, que querem ter Jesus no centro, Jesus no coração, cadê os vasos, Jesus quer restaurar vasos aqui, se Jesus não está no centro, deixa ele tomar o rumo, deixa ele conduzir o barco, o barco do anáfraga, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus tem que estar no centro, no centro da nossa expectativa, no centro da nossa vida, é mais ou menos assim, Jesus, isso aqui te agrada, se não dá, eu vou tirar, se o baritão não te agrada, eu vou tirar, é assim, aleluia, espalhar Jesus, ter uma intimidade, ter Jesus no centro, louvado seja o nome do Senhor, primeiro a ele, a ele sempre, porque cristão, que é vaso de ouro, tem um maná dentro de si, e esse maná fala de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, segunda coisa, que o vaso de ouro, o crente que é vaso de ouro, ele tem que ter dentro de si, é as tábuas, como assim, lendo as tábuas? Vamos lá para o Antigo Testamento, a Bíblia nos fala que, Deus fala para a Mãez, Mãez lava, lavra duas tábuas de pedra, ou seja, modela ela bonitinho, porque eu vou escrever nessas tábuas, aleluia, chega no monte, Deus pega o próprio dedo, o próprio dedo de Deus, agora em fogo, em chama, Deus começa a escrever nas tábuas, não terás outros deuses diante de mim, aleluia, começa a escrever, aleluia, não roubarás, não assassinarás, não adulterarás, ele começa a escrever os dez mandamentos, com o próprio dedo, louvado seja Deus, Mãez, ele desce da montanha, aleluia, mas o povo estava se prostituindo, porque ele havia sumido, e a Bíblia fala que ele irado, ele joga aquelas tábuas no chão, e ela se quebra, ali quer dizer, aleluia, que a aliança estava sendo quebrada, que a aliança não foi feita com aquele povo, porque era um povo de dura serviço, aleluia, mas eu começo a entender uma coisa, que Deus, ele vem pela boca do profeta Jeremias, e fala, olha, aquela aliança foi invalidada no deserto, porque não procederam como Deus queria, porque adulteraram, porque mentira, mas aqui vai o consolo, vendia sobre a casa de Israel, e a gala de Judá, que eu farei uma nova aliança, e não vou escrever na pedra, eu vou escrever dentro do coração, eu vou levar a minha palavra, e ele será o meu povo, e eu serei seu Deus, e não haverá o menor que ensine o maior, e nem o maior que ensine o menor, porque todos me conhecerão, aleluia, a tabaquela saia, todos vão conhecer, porque ele está levantando um vaso de ouro, vaso de ouro conhece, vaso de ouro tem intimidade, vaso de ouro conhece a palavra, porque está aqui, como disse o salmista Senhor, guardei dentro de mim, a tua palavra, para eu não cometer pecado contra ti, aleluia, guarda, vaso de ouro, guarda a palavra, aleluia, uma nova aliança, louvado seja Deus, só que o interessante, é que quando Deus escreve, aleluia, nas pedras, o dedo de Deus, fura as pedras, aleluia, e para a aliança de Deus, ser escrita dentro de nós, vai doer irmão, mas vai deixando doer, Deus da glória, porque Deus está escrevendo, Deus está exprimindo as leis, Deus está mudando o caráter, Deus está restituindo, quando a palavra entra, o crente é transformado, quando a palavra é recebida, o crente é mudado, a Bíblia diz, não sei, não sei de somente ouvir esta palavra, sei despraticante, deixe entrar, deixe doer, porque Deus está trabalhando, levado seja o nome do Senhor, aleluia, agora aqui vem, para nós fecharmos a mensagem, a vara de arão que floresceu, louvado seja o nome do Senhor, vaso de ouro, ele tem algo muito tremendo com ele, ele tem Jesus, porque sem Jesus não precisamos nada, vaso de ouro ele tem palavra, porque sem a palavra nós também não podemos fazer nada, aleluia, se vós estiverem em mim, e a minha palavra habitar em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e o que será feito, mas o vaso de ouro ele precisa de mais uma coisa, ele precisa da vara, aleluia, e o que é a vara, o que é a vara que havia florescido, nós vamos entender isso aqui, a Bíblia diz que Deus escolheu o arão, e Deus escolheu o Moisés, para oficializar, oficiar, melhor dizendo, diante do tabernáculo do Senhor, mas o povo, o povo em volta, o povinho que estava lá brigando, batendo a cabeça, olhou e falou assim, ah Deus, eu sou o Moisés, ah Deus, eu sou o arão, não, não, Deus também pode me usar, Deus também pode fazer, aleluia, a ira de Deus se acendeu, aleluia, porque Deus havia escolhido, não foi homem, foi Deus que chamou o Moisés, e falou, hoje esse, hoje esse, esse, eu escolhi, Deus ungiu, Deus chamou, ungido do Senhor, ninguém pode questionar, porque é Deus que ungiu, e ele que sabe, se não tem capacidade, ele vai capacitar, se não está preparado, ele vai preparar, quando ele unge, é com ele, vai tratar com ele, a da baganda saiu, e Deus ungiu, o arão, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aí chegou Coréia, Tatã e Abiram, príncipes também, não, não, é assim só, só eles que oficializam, de nós, mas também, Deus usa a gente também, aí Moisés falou assim, então vamos fazer o negócio, vamos ver quem Deus escolheu, vamos ver quem foi Deus, que Deus ungiu, ele fala, cada um por cada tribo, Rubem, Lafetale, cada um, Judá, Simeão, Levi também, cada um vai trazer uma vara, uma vara, na presença de Deus, e essa vara vai ser colocada, diante de Deus, diante do tabernáculo, testemunho, a qual nós estamos falando, e ali naquele tabernáculo, aleluia, a vara que florescer, é a vara que Deus escolheu, é interessante isso aqui, preste atenção, Deus está falando, o povo está questionando, o chamado de Deus, Deus está falando, que já escolheu, Moisés falou, que Deus já escolheu, mas o povo continua a questionar, Deus fala, para provar que eu escolhi, para provar que eu chamei, aleluia, para provar que é a vara que florescer, vai ser essa, aleluia, e aleluia, nós estamos falando, de um lugar no deserto, que não tem água, não tinha, aleluia, nada para regar, um lugar que chove, uma vez por ano, um lugar que de dia, é 50 graus, e de noite, o grau é baixo de zero, era só provisão de Deus, naquele lugar, Deus, de noite, ele era uma coluna de fogo, um aquecedor, em volta dos, 303 bilhões de judeus, aleluia, 3 bilhões de hebreus, e de dia, Deus se levantava, como ar condicionado, numa nuvem de refrigério, para aquele povo, era a fidelidade de Deus, não havia chuva, não havia nada, e foi fincado ali, aleluia, as 12 vara, diante da presença de Deus, e no dia seguinte, aleluia, saíram para ver, qual vara havia florescido, e a Bíblia diz, aleluia, que tirando a vara de arão, ela havia florescido, pela casa de Levi, aleluia, Deus havia escolhido Levi, louvado seja o nome do Senhor, o que tu quer dizer com isso, pastor Leandro, eu quero dizer que, vaso de ouro, ele não tem dúvida, ele não pensa, ele não cogita, ele tem certeza que ele é chamado, porque é uma convicção, dentro do coração dele, Deus escolheu, e ninguém pode mudar, o nome de ele, a da bacana sai, tenha certeza, que é ungido, a da bacana, tu que me asquerga, vaso de ouro, daqui dentro, foi Deus que chamou, foi Deus que escolheu, não abre mão do chamado, não volta atrás, porque tem uma convicção, já floresceu, a Bíblia diz que floresceu, aleluia, e deu amêndoas, ou seja, Deus fruto, vaso de ouro, ele gera fruto, e Jesus falou, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a voz, para vocês ir, e dar muito fruto, e florescer, porque é vaso de ouro, louvado seja o nome do Senhor, aí Jeremias com dúvida, será que eu fui escolhido, Deus falou, tira essa dúvida Jeremias, Jeremias capítulo 1 verso 12, pode olhar depois, Jeremias, eu te escolhi, ah Senhor, não, 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 eu te escolhi Jeremias, tu é um vaso de ouro, vem fazer minha, não, 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 não Senhor, eu te escolhi Jeremias, olha Jeremias, estou olhando Senhor, e o que é que tu está vendo, Senhor, eu estou vendo uma vada de amendoeira, viste bem, porque eu sou Deus, e bela para conter a minha palavra, eu te chamei, ou não chamei, eu estou falando que eu chamei, te dei um cajado, usa, maneja, anapacanda, saio, eu te escolhi, nessa noite, Deus te trouxe aqui para falar, eu te escolhi, tu é vaso de ouro, e eu vou fazer uma obra tremenda na tua vida, e eu vou fazer florescer, e eu vou levantar, para a glória, anapacanda, saio, do meu nome, se coloca de pé nessa noite, e que é, aleluia, evita a Fernanda, para louvar o louvão Senhor, aleluia, fica ligado nessa noite, que Deus quer restituir o seu coração, a palavra restituir, ela vem do latim, significa restitutore, significa reintegrar, reimpossar, se o diabo roubou algo da sua vida, Deus vai restituir nessa noite, aleluia, se o teu posto for tirado, Deus vai restituir, é restituir, é reintegrar, reimpossar, reestabelecer, reedificar, Deus está reedificando vida, nessa noite, Deus está preparando, pessoas para o ministério, porque eu estou vendo um vaso brilhando aqui, eu estou vendo que aqui tem vaso de ouro, eu estou vendo que aqui tem vaso escolhido, para ser usado na seara, para ser a Navarra, e mante, reimpossar, aleluia, aqui tem vaso de ouro, levado seja o nome do Senhor, olha o que diz, aleluia, segundo a Timóteo, no capítulo 20, ora, numa grande casa, não há somente a vaso de ouro, ou de prata, mas também a de pau, de barro, uns para honra, outros porém para desonra, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, será vaso santificado, vaso idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra, cadê os vasos de ouro, cadê aquele que Deus vai usar, a Navarra, saio, Deus vai usar, aleluia, Deus, aleluia, adora, 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 Deus vai usar, aleluia, Deus vai levantar o vaso de ouro, aqui no ministério, e falar, atenção, eu estou sentindo um negócio diferente aqui, porque os vasos estavam aqui olhando cedo, porque os vasos estavam renunciando, porque os vasos estavam sacrificando, e tinha vaso no monte, e tinha vaso aqui, Deus, a Navarra, Deus vai usar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, 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 fica ligado nesse novo, que Deus vai ministrar uma unção no seu coração, uma unção de restituição, louvado seja a Deus, uma unção, aleluia, de transformação, vai descer no seu coração, aleluia, só ficar ligado no céu, o pastor não pode fazer nada por você, aleluia também é o macho, o Espírito de Deus está aqui, aleluia, para derramar um bálsaro sobre a sua vida, aleluia, para derramar um bálsaro sobre a sua vida, aleluia, Deus, aleluia, aleluia, eu quero ser, o monjardim fechado, aleluia, quer abrir o meu Deus, aleluia, pelo teu Espírito, para derramar um bálsaro sobre a sua vida, aleluia, ele está fluindo aqui nessa noite, ele está restituindo os sonhos, ele está restituindo a unção, ele reparou, ele está reparando, aleluia, ele está passando água para reparar, é água do Espírito Santo para reparar, para restaurar, para restituir, para levantar com o poder, aleluia, ele está curando nessa noite, ele está tocando, a terra, é para o louvor, é para o louvor e para a glória dele, é para exaltação do nome dele, levado o seu jovem, aleluia, Deus tem um salto sobre a sua vida, Deus tem um salto sobre a sua vida, Deus tem um salto sobre a sua vida, agora que ele vai recher a vida, agora que ele vai recher a vida, ele está aqui nessa noite, ele está passando água para a sua vida, no nosso meio tem um salto sobre a sua vida, mediante a terminação, mediante o tempo que eu tenho comendo, ele vai demorar uma noção, dependa só dele, só dele, só dele, dependa que ele vai restaurar e restituir, aleluia, Deus tem um salto sobre a sua vida, Eu quero ser como um jardim fechado, recado e um helado, pelo teu Espírito, eu vou curar em mim, como uma dança e ral, eu vou curar em mim, 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 Obrigado e humilhado Pelo meu Espírito Pelo meu Senhor Pai em mim Como um vacinal Do meu Senhor Pai em mim 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 liberado, Senhor. Vai ajudando os meus filhos. Meu Senhor, faz o Senhor. Faz o de ouro. É fácil me perdoar. É fácil me liberar o perdão. É fácil me perdoar, meu Senhor. Vai libertando. Meu Deus, faz o meu ministro. Meu Deus, eu não sei para Ti. Eu também me alegarei em Ti. O alas vem mais, Senhor. Do Teu reino, o alas aqui. O alas vem mais, Senhor. O teu corpo, Deus. Vem lá, vem lá, o alas interior, o alas interior, meu Deus. O alas vem mais, Senhor. glória, 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 gl Música Amém.